O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Simados amigos e amigas, nesse tempo quaresmal, aproximando-nos cada vez mais da Páscoa, após ter saudado Maria, que carrega no seu coração as alegrias e as tristezas junto a seu Filho Jesus, queremos também refletir no Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 1, 16. Em Jerusalém, Jesus olha ao seu redor, viu um homem que há muitos anos estava doente. Aproximou-se dele e disse, Queres ficar curado? Nasce um lindo diálogo entre Jesus, capaz de curar em qualquer dia. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Esse sinal foi num dia de sábado. Aqui nós estamos dentro de uma encruzilhada. Jesus desafiando novamente todo o sistema de Jerusalém, fazendo cura em dia de sábado. Podemos imaginar os fundamentalistas de plantão para criticar Jesus. Imaginemos, nos dias de hoje, isto, com as redes sociais. Quanto disparo contra Jesus. Jesus cura um homem em dia de sábado, acirrando ainda mais o ânimo de seus adversários. De fato, segundo São João, esse era o motivo pelo qual os judeus perseguiam o Senhor. Esses últimos não podiam conhecer, em hipótese alguma, que algo fosse realizado em dia de sábado, mesmo que fosse genuinamente para uma ação positiva, em favor da vida de alguém que sofria. Apesar disso, Jesus, ao curar em dia de sábado, deixa claro o seu senhorio em relação ao dia sagrado, assumindo posição abertamente favorável à promoção da vida. Se o sábado é símbolo do repouso de Deus após ter criado todas as coisas, a atitude de Jesus em dia de sábado indica a inauguração, a partir do seu ministério, a nova criação. O enfermo, padecendo há 38 anos, responde positivamente à pergunta de Jesus, recebendo a cura. Há, pois, o encontro perfeito entre a benevolência daquele que oferece a cura e o desejo daquele que padece e aceita a ação de Jesus. De fato, algo profundo, que o olhar legalista jamais seria capaz de enxergar. A campanha da fraternidade quer abrir-nos os olhos para juntos discutirmos sobre a educação, a formação das futuras gerações, educar com sabedoria e amor é o caminho acertado. Rezemos pelos que necessitam do amparo, da proteção, da cura da nossa solidariedade. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda paz e saúde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.